E eu falei, bom, a partir de hoje é o seguinte, tá? Eu vou cuidar da minha vida, eu tava na Xerox, vou cuidar da minha vida, não vou mais pregar, a bispa tava profissionalmente também super bem, eu tava super bem, falei o seguinte, servir a Deus a gente vai servir até morrer, mas eu não quero saber de estrutura de igreja, nem nada, e falei também, eu vou sair, não falo pra ninguém, porque tinha acontecido um lance muito ruim na igreja que eu tava, eu vou sair porque eu não concordo com isso, só que não vou abrir a minha boca, não vou falar pra ninguém, e vamos cuidar da nossa vida. Aí todo mundo vinha em cima da gente, porque como eu era na verdade a liderança da igreja, aí eu falei, nunca abri minha boca e vou falar um A, porque esse princípio sempre eu tive, jamais dividi alguma coisa. Aí o bispo G, ele ia quase que todo dia na Xerox, você é meu pastor, eu falei, G, eu sou pastor coisa nenhuma, eu falei, eu só quero uma promessa, o dia que você começar uma reunião com qualquer coisa, você me avisa. Ele me encheu tanto, ele falou, tá bom, tá legal, vai, um dia eu te aviso. E aí foi, e aí tinha um casal que a gente tinha evangelizado, que os dois faziam USP, e eles eram muito recém-convertidos, muito mesmo. E eles, por favor, ensina a Bíblia pra gente e tal. Aí eu peguei e falei, ó, é o seguinte, ó, vem na minha casa, eu morava no Sumaré, vem na minha casa que eu vou ensinar vocês, mas não traga ninguém. Recomendação já. É, tá, parecia ver, mas a gente fica pra fora. Aí eles vieram, dois garotos, eu comecei e tal, aí, numa outra semana, eles trouxeram a mãe. Não, só a mãe. Aí trouxeram mais dois amigos da USP. Os caras têm sede e tal. Aí começou a encher a minha sala. Aí, nesse meio tempo, eu peguei e mandei chamar o G. O G foi na Xerox e falei, G, eu tô fazendo uma reunião de ensino bíblico lá pros meninos da USP. Aí o G tá, ó, aí eu falei, bom, G, você cuida dessa gente aqui? Porque eu não quero saber, tá? Ah, não, não, vamos tal, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer uma reunião fora daqui, mas com a seguinte condição, a gente não aceita a crente. Aham, ela é a estratégia, né? É. O cara pra vir na reunião não pode ser crente. Tá? Aí chamei os caras que estavam na sala e falei o seguinte, ó, a gente vai fazer uma reunião, só que não pode trazer crente. Tá? Bom. E aí, nesse meio tempo, apareceram duas irmãs, e ela falou, ah, eu quero... Aí ficou lá. Aí elas trouxeram o pai dela. A gente começou, então, eu fui conseguir na Vila Mariana, tinha uma pizzaria que chamava Livorno. E aí eu consegui uma sala que tinha lá, e a gente começou a fazer umas reuniões, despretensiosamente e tal. Aí esse pastor conversou com o G e falou, ó, não, vou começar um... uma igreja, alguma coisa assim, mais estruturada e tal, né? Aí eu falei pro Gegê, tudo bem, você toca aí, eu tô aqui, eu ajudo financeiramente e tal. Tá ok. Aí, ok. Primeira reunião que vai fazer com esse pastor. Aí vem esse pessoal da USP, vem essa menina, né? Cabelo pintado de azul. Ah! Com super piercing aqui, outro aqui, aquelas tal, né? Aí o pastor pega e fala, ó, você tem que tirar tudo isso daí. Ah, meu Deus. Aí vai voltar tudo. Aí, pô, aí me espinhei, falei, não, só desculpa, pastor, você tem que tirar. Tá? Se tiver que tirar, o Espírito Santo que vai mandar. Não, eu não aceito, porque isso é uma loucura, porque não sei o que, aquela razoa que você já conhece, né? Aí ele pegou e falou, ó, quer saber de uma coisa? Esse povo aqui não é meu não. Esse povo é teu. Eles têm a tua cara. Meu Deus. E se alguém tem que ser pastor deles, é você. E eu já era pastor, mas, né? É. Eu falei, não. Aí o cara se lindou. Aí eu tive que fazer a reunião. Aí eu comecei a fazer a reunião, começou a chegar, galera, mas, assim, de monte, né? Tanto que os caras da pizzaria depois até expulsaram a gente, porque tava atrapalhando o movimento. Mas era só evangelismo, tá? Não tinha nada. E aí